Olha, pra começar o programa, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de drogas avaliada em um milhão e meio de reais. Tá vendo isso? Um milhão e meio em drogas. O dono dessa caminhonete aí já havia sido preso pelo tráfico de drogas e agora cai novamente. Mas olha como é que eles fazem. Você pensa aí que tá tudo bacana, mas o cachorrinho quando chega, vai baixo. Caminhonetazinha pequenininha, ela vale os 50 mil, mas o que tinha dentro era um milhão e meio em drogas. Isso é cocaína, não é? Cocaína, puba da boa. Olha na ponta da faca aí. Eles botam sprayzinho, se ficar azul, se ficar azul, vai olha o que é que eles fazem. Botou o spray, se ficar azul é Pablo Escobar, veio da Colômbia, viu? Ah, e tem o símbolo do Pablo Escobar aí, da galera lá da Colômbia, viu? Olha o Pablo Escobar aí, rapaz. Isso é o seguinte, é porque é qualidade, é de primeiro mundo aí, é excelente, viu? Se tiver o retrato do Pablo Escobar, meu amigo, é igual o retrato de político. Votou, se lascou. Miguel Mendes, me conta aí. A seriedade da notícia. Oferecimento Sistema PANF, o maior grupo funerário do Norte e Nordeste, agora em Teresina, com os melhores planos. E com uma brota de veículos novos, equipe altamente qualificada, localizada na Avenida Miguel Rosa, próximo da Freia e Serafim. Sistema PANF, pessoas cuidando de pessoas. Policiais rodoviários federais fizeram uma apreensão de drogas na cidade de Floriano, na BR-230. Um veículo modelo Estrada estava chegando na cidade, quando os policiais fizeram a abordagem. No veículo, um homem, uma mulher e duas crianças. E neste carro, os policiais notaram a atitude suspeita do condutor. Quando fizeram uma checagem, constataram realmente que ele estava trazendo tabletes de cocaína. A droga mais pura veio de São Paulo para ser entregue em Parnaíba. O condutor alega que iria receber R$ 3 mil pela entrega da droga. Nós temos imagens aí da polícia rodoviária justamente fazendo o trabalho de apreensão da droga no veículo. E realmente quanto renderia essa droga? Em torno de R$ 1,6 milhão para o traficante que seria entregue na cidade de Parnaíba. O homem já responde por tráfico de droga e agora foi preso em flagrante mais uma vez. É o que diz a Polícia Rodoviária Federal. A ação aconteceu na BR-230, na cidade de Floriano, quando os policiais abordaram um veículo Fiat Strada Adventury, conduzido por um homem de 39 anos. Dentro do veículo ainda estava a esposa do condutor e duas crianças, uma de 7 e outra de 2 anos. Ao fazer as devidas verificações documentais, os policiais constataram que o homem apresentava um certo nervosismo e contradição da origem e do destino da viagem. Após fazer uma vistoria minuciosa nas bagagens e no veículo, os policiais encontraram 12 tabletes de cloridrato de cocaína que estavam localizados em um fundo falso no painel do veículo. Essa droga está avaliada em mais de 1 milhão e 600 mil reais, tendo em vista que o cloridrato de cocaína é a parte mais pura da droga. O homem, que também já responde por outros processos na esfera criminal, por exemplo, como o tráfico de drogas, ele é natural de paulistana, e informou aos policiais que pegou a droga de uma pessoa que não foi identificada por ele na cidade de São Paulo e iria deixar a mesma na cidade de Parnaíba, no litoral piauiense. O que é que fica patente aí, o que é que fica muito claro é que a droga é uma moeda hoje de ouro, é diamante puro. A droga é um diamante puro. Você vê que dentro de um carrinho daquele, com a família, sem despertar lá muita tensão, nem muita desconfiança, o cara disse, não, vem de São Paulo dirigindo, parando no restaurante, dormindo numa pousada. Devagarzinho, o cara veio vencendo a estrada, chegou em Floriano, já ia para Parnaíba deixar um monte de cocaína desse avaliada aí em 1 milhão e 500 mil reais. Vai desdobrar isso no que que dá? Vai desdobrar isso e vai para 3 milhões, 4, 5 milhões de reais. Ou seja, é um negócio da China. A droga hoje é papel moeda. Virou, indubitavelmente, um dos negócios mais rentáveis, porque se passa, não paga imposto. O comércio é imediato, porque tem gente demais para cheirar cocaína. É o desejo de um nariz, não é? Cocaína é o desejo de um nariz, né? Nem que sangue, mas a puba entra. E aí, meu amigo, ainda bota o retrato do Pablo Escobar, que é para botar a moral. Isso aqui é da boa, coca da boa, né? Coca da boa, pura, pura. Ora, se o Getúlio Vargas, quando foi candidato a presidente, ele botou, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar e ganhou a eleição. Se botar o retrato do Escobar, tá, é vendido, é meio que comprar high lux, meu amigo, não perde nem o preço.